Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou o Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, do original Sleep Hollow de 1999. Pronto, agora sim, podemos continuar o vídeo. Ele foi dirigido pelo Tim Burton, um dos diretores contemporâneos mais importantes do cinema gótico, na época que ele ainda sabia dirigir filme. E estrela um elenco muito brabo, com muitos rostos reconhecíveis ali, de blockbusters, franquias famosas dos anos 90 e 2000. A gente tem Vandinha, Imperador Palpatine, Tio Walter, Dumbledore 2, Johnny Rico, Rita Skeeter. E a lista continua, com várias pontas e participações especiais aqui que a gente vai mencionar ao longo do vídeo, né? Mas quem é o protagonista é o Johnny Depp, na época que ele ainda sabia atuar. Eu prefiro dizer que não é nem a época que ele sabia atuar. Ele tava começando o laboratório de mesmo personagem que o Johnny Depp sempre interpreta. Tava começando a sair ali. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça é baseado em um conto americano que eu não li, mas pelo que eu vi na internet, o filme não tem lá muito a ver com um conto de qualquer jeito, então não faz diferença. O que eu sei desse conto é o que eu vi da animação da Disney, que eu vi antes de A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Eu via muito com meu avô quando a gente era criança. Essa produção foi ideia que surgiu do artista de efeitos especiais Kevin Yeager, o cara que é uma lenda dos efeitos de filme de terror, mas o Kevin Yeager queria fazer uma adaptação slasher bem anos 80, desse conto do Cavaleiro Sem Cabeça, e aí ele chamou o roteirista Andrew Kevin Walker, que é o cara que escreveu Seven, Sete Pecados Capitais. Mas como o terror tava meio embaixo no começo dos anos 90, principalmente filme slasher, eles não conseguiram nenhum financiamento, até que o pânico estourou em 96, trouxe terror de volta à ativa, e aí os estúdios compraram a ideia, mas eles não queriam fazer um slasher tradicional, normal, igual o Kevin Yeager queria. Então o cara acabou fazendo os efeitos especiais ao invés de dirigir, e quem acabou sendo o diretor foi o Tim Burton. E vamos combinar que foi a melhor decisão possível, porque a grande magia desse filme é toda a identidade gótica dele, essa coisa de conto sombrio. Imagina se esse filme fosse um slasher genérico. E é só você ver que o Kevin Yeager é um cara muito bom de efeitos especiais, mas o que o Tim Burton dirigiu antes desse filme? Clássicos, tipo Beetlejuice e Edwards Vão de Tesouro. O que o Kevin Yeager dirigiu antes desse filme? Hellraiser 4. Tim Burton colocou a identidade dele muito nesse filme, é um filme sombrio, gótico, com humor mórbido, mas que eu acho que é legal porque ele foca mais nessa parte do terror do que os outros filmes dele, que os outros filmes eram comédias com um tema mais sombrio. Mas esse não, esse é total terror com um pouquinho só de comédia. E vou dizer aqui, já de antemão, é o meu filme favorito dele, mas sem sombra de dúvidas. Ah, o meu também. E ele é um cara com muita referência, porque dá pra ver que muita parte desse filme foi homenagem a esses filmes góticos clássicos, a Hammer dos anos 50, os monstros clássicos da Universal. É um filme muito completo, assim, né? E além do elenco conhecido, ele tem uma equipe com muito nome foda também. Coppola produziu o filme, apesar de que pelo que eu li na internet o envolvimento dele foi tão baixo que o Tim Burton só foi descobrir que o Coppola tava envolvido quando viu o nome dele no trailer. Mas também na equipe a gente tem colaboradores recorrentes do Tim Burton, tipo o Daniel Femin na trilha sonora. A fotografia foi feita pelo Emmanuel Lubeschi, que é o diretor de fotografia que ganhou três Oscars seguidos nos anos de 2010. E inclusive a parte técnica desse filme todo é tão braba que esse é um dos raros filmes de terror que tem Oscar. Ele foi indicado a três categorias, que foi fotografia e figurino, e venceu direção de arte, que depois foi mudada pra design de produção. E eu gosto bastante desse filme. É um desses que a gente assistia muito lá em casa. Eu vi esse filme muito pequena, muito criança, e eu lembro muito dele, porque ele foi um filme que na mesma proporção que me deixou apavorada, eu fiquei fascinada, porque ele é lindo. O filme ou o Johnny Depp? Os dois. Foi na sua fase Karina Depp, né, esse filme? Não vamos falar sobre isso, não. Ele é um filme que tem muita cena de terror, tem um gorezinho, mas ele não é pesado a ponto de traumatizar ninguém, porque ele tem muito essa coisa da investigação também ali, do mistério, e foram coisas que me marcaram muito nesse filme, não foi nem muito a trama, mas foi mais, tipo, a atmosfera e visuais específicos. Acho que até no vídeo que a gente tem do... O vídeo menos visto da história da trecheira, que é o vídeo de Sam Marino, que a gente foi no Museu da Tortura. Pode crer. A Dama de Ferro, a gente surpreendentemente nunca viu em Jogos Mortais, mas tem uma cena que sempre me lembra de Dama de Ferro, que eu acho bem legal, que é do Cavaleiro Sem Cabeça, com o Johnny Depp. Eu acho que até faço referência quando eu tava lá, que eu via a cadeira cheia de espinho, e aquela cena dele enfiando a mão na cadeira de espinho ali, aquilo foi uma parada que eu nunca esqueci. Pô, eu nunca esqueci aquela cena horrenda, que ele mata a criança, cara. Ah, é? É. Porra, se aquilo não traumatiza uma criança, nada mais traumatiza. Aprendimento dessa cadeira aqui... Eu acho que não tem em Jogos Mortais, não me recordo, mas de novo temos em Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Antes da gente falar mais do Cavaleiro Sem Cabeça, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já viram a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. A culpa é a gente nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. E se você gosta do nosso trabalho aqui na Trasteira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, isso fala com os filmes que a gente fala aqui através de votações. E claro, quando você é membro, você apoia a gente também, né? O que é muito importante. E também os spoilers estão liberados, porque filme mais antigo, a gente já fala tudo liberado mesmo, e é isso. Então é isso e vamos à trama. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça se passa em 1799 e segue Icabod Crane, um cientista investigador da polícia de Nova York que é enviado pra vilazinha isolada de Sleepy Hollow pra resolver uns assassinatos. Várias figuras dessa vilazinha estão aparecendo decapitadas por aí e o povo local acha que isso é obra de uma figura sobrenatural, que é o Cavaleiro Sem Cabeça. O Icabod segue a investigação e descobre que ele é real, que o Cavaleiro Sem Cabeça tá de fato perambulando de noite e matando gente. Mas ele descobre também que esses assassinatos não são aleatórios e que tem uma conspiração rolando nessa cidadezinha e que tem alguém coordenando esses ataques do Cavaleiro. Mas é, o que chama atenção pra mim nesse filme desde o começo é todo o estilo dele, o visual, essa parte técnica do filme é incrível e a direção do Tim Burton é muito estilizada assim, o tempo todo. Ele coloca esses planos holandeses, o começo do filme que é tudo feito em plano detalhe com a carta sendo escrita lá e aí tem uma parada que começa com a parada vermelha caindo no papel você acha que é sangue mas é cera que ele tá selando a carta. E ele manda muito em construir o mistério do Cavaleiro Sem Cabeça porque é um filme que demora pra mostrar o sobrenatural acontecendo. A primeira cena de ataque são os dois caras fugindo na diligência sendo atacados. Quando o cara que tá lá dirigindo os cavalos é decapitado a gente não vê a gente tá com a câmera o tempo todo dentro da diligência junto com o outro cara só escutando o som. E quando esse outro cara é atacado a gente vê pelo ponto de vista do Cavaleiro. Então a gente não tem a confirmação de que é de fato um Cavaleiro Sem Cabeça ou de que é só uma outra pessoa matando gente até lá pra 40 minutos de filme eu acho. E o filme é um terror gótico bem clássico que tem nome de lugar e o lugar é uma presença importante no filme e eu gosto também de como o Tim Burton mostra isso o tempo todo como eu disse é a atmosfera são todas as casas esquisitas e retorcidas e antigas e toda a jornada que o Icabod querendo tem que fazer pra chegar lá. Você falou muito de direção mas o que mais me chama atenção no filme é o visual design de produção cara eu fico encantada na riqueza de detalhe que esse filme tem desde os instrumentos do Icabod todos os cenários que ele usa e de figurino e tudo cara eu acho lindo assim incrível uma imersão maravilhosa e é muito item único muita coisa marcante que tem ali o Icabod querendo ir investigando os corpos com aquele monte de apetrecho na cara dele e são coisas que ele fala eu fiz tudo isso então tem uns design meio rústico meio esquisito ali a primeira cena que ele abre a maletinha pra jogar o cozinho no sangue a maletinha abre é valeríssimo e os cenários todos são muito bons assim tipo são coisas que tem história no cenário você vê tipo a casa toda queimada na floresta só com uma chaminé em pé ali e algumas partezinhas a caverna da bruxa cheia de coisa bizarra dentro o moinho velho no final eu acho irado porque é uma grande homenagem do Tim Burton pro Frankenstein dos anos 30 e também é um desses filmes que tem muita coisa de efeito diferente sendo feito ali pra fazer a cena acontecer então quando o moinho pega fogo no final é uma grande troca ali entre um cenário interno um cenário externo que é uma parada completamente diferente e uma miniatura então é muita coisa diferente pra fazer uma cena que é tudo colocado ali que você nem percebe a diferença a árvore que sangra aquilo é maravilhoso primeiro que tem um design bem único um negócio muito grotesco ali rechado de cabeça ela tem esse visual retorcido que é bem clássico de Tim Burton né que ele pega muita coisa de expressionismo alemão e esse filme tem muita coisa de expressionismo tem uma cena que eu gosto muito da fotografia quando o o homem sem cabeça o cavaleiro sem cabeça respeita mas ele é só cavaleiro quando ele tá em cima do cavalo quando ele desmonta ele é só o homem sem cabeça mesmo mas se ele for educado ele é um cavalheiro mas aí o cavaleiro sem cabeça ele vai atacar a família e o menino antes ele colocou na cena uma vela com um bagulhinho girando lá pra fazer forma na parede e aí a cena do ataque todo é feita com as formas de bruxa e gato preto e demônio passando assim enquanto a mulher tá aterrorizada gritando no canto isso é a cena que saiu direto de Doutor Carigari essa cena é linda eu queria ter esse abajur no meu quarto mas aí já trago uma reflexão aqui quem que bota um abajur desse num quarto de criança a criança né que criança gosta dessas porra eu adoro a fotografia desse filme também porque ele é um filme que ele é extremamente dessaturado ele é quase monocromático assim e só algumas cores se destacam o vermelho do sangue destaca muito o que é legal porque o Tim Burton até faz a piada recorrente que o Johnny Depp o tempo todo tá com sangue voando na cara dele seja fazendo autópsia seja com a árvore que jorra sangue mas é legal que ele usa isso também pra destacar quando outras cenas são coloridas né então quando tem o flashback da infância feliz do Icabod Crane é tudo rosa e verde que ele tá lá com a mãe dele então assim de visual eu acho que é um filme muito único e muito bem feito mas ele também tem um roteiro espertinho e personagens muito bons começando com o próprio Icabod Crane o Icabod eu gosto dele como personagem eu acho ele carismático como eu já falei ele já começa a virar aquela caricatura de si mesmo do Johnny Depp sabe mas nessa época ela ainda não existia sim e eu gosto que ele tem muitos conflitos ali ele é um personagem complexo até a cena que estabelece o personagem é muito boa porque é meio que um cara cientista lutando contra um sistema que funciona na base da religião e tem um cinismo muito grande na direção ali também né que o Johnny Depp leva um corpo que ele encontrou no lago e o cara fala a frase que o Tropa de Litch pegou depois que é tipo achou o corpo na água é afogamento não tem investigação mas aí tem uma ironia nessa cena que o Johnny Depp fala quero fazer uma autópsia e o chefe policial fala vai cortar o corpo do cara isso é mó profano e aí depois imediatamente chegam os malucos carregando um maluco que foi espancado ele fala joga esse cara na cadeia joga um maluco pra uma armadilha numa grade que tem no chão o cara se fode todo sabe então é um filme que escancara um pouco tipo da falsa moralidade da sociedade puritana antiga estadunidense e que coloca essa disputa no próprio protagonista que ele é um cara que quer lutar contra as táticas de tortura da igreja e da polícia e é um cara que quer usar a ciência e não tem muita crença que é uma disputa que no começo é com religião mas quando ele chega em Sleep Hollow é uma disputa com com o místico ali né com a palavra que eu queria era superstição eu gosto que o começo do filme ele nos traz uma mensagem muito importante que é nunca seja proativo porque o cara ficou lá quero mudar o sistema quero ser proativo vamos fazer isso vamos fazer aquilo eles falam ai tá tendo uns assassinatos de merda numa cidadezinha no interior do caralho vai você mas eu acho que eles mandaram de propósito também porque eles sabiam tipo Christopher Lee que tá nesse filme ele sabia que tinha uma coisa meio sobrenatural rolando que os caras devem ter falado do Cavaleiro Sem Cabeça mas ele manda o Icabodio Crane justamente porque ele faz aquele discurso todo da ciência contra a religião e fica meio implícito que o Christopher Lee manda ele pra investigar um caso que ele sabe que tem uma coisa sobrenatural pro Icabodio Crane se fuder um pouco eu gosto muito do Icabodio Crane que ele quebra o padrão de protagonista porque quando tu pensa num cara que vai lutar contra o Cavaleiro Sem Cabeça tu pensa num maluco filme de ação mas ele não é um herói desses ele é um cara mó covarde medo de aranha quando falam pra ele a história do Cavaleiro Sem Cabeça ele tá tremendo com um chazinho na mão eu adoro a cena que ele vai entrar na caverna da bruxa e ele coloca o molequinho na frente tem uma cena que eu acho que é a cena final quando o Cavaleiro Sem Cabeça recupera a cabeça dele que ele coloca a Cristina Henrique na frente dele e o tempo todo que ele vê alguma coisa sobrenatural ele desmaia ele tem umas reações que o cara é muito covarde mas em momentos que ele precisa ter coragem ele tem né e isso que é legal do personagem eu amo uma cena que eu acho que representa muito o tipo de humor que o filme tem tá a reunião dos aristocratas lá e ele fala ó gente realmente tem um Cavaleiro Sem Cabeça e agora a gente vai pra floresta atrás dele quem vai comigo e aí ninguém e aí só a criancinha é vamos que horas o que eu gosto dessas cenas de humor assim é quando o Johnny Depp vê o Cavaleiro Sem Cabeça e ele acorda no dia seguinte e tá transtornado tá falando com a cidade tem Cavaleiro Sem Cabeça o bicho é sobrenatural e o Dumbledore tá só tipo é a gente sabe a gente falou que é engraçado porque acontece o oposto em filme de terror geralmente é um cara que acredita tentando convencer o resto nessa não mas eu gosto que o personagem tem isso tudo tem todas essas caracterizações e elas vão sendo justificadas e expandidas ao longo do filme quando a gente vai descobrindo a história dele ele tem uns flashbacks que são bem pontuais e acontecem nos desmaios que ele tem o que é legal porque ele desmaiar o tempo todo acaba servindo um propósito pro storytelling da parada também e aí a gente vai descobrindo lá o passado trágico lá dos pais dele a mãe dele uma diva foi acusada de bruxaria perseguida e morta ela foi morta naquele negócio como é o nome daquilo? dama de ferro dama de ferro foi morta na dama de ferro Iron Maiden e o filho acha ela já morta e aí ela cai com o sangue nele e aí ele se assusta cai naquela cadeira de espinho e por isso que ele tem as cicatrizes na mão que desde a primeira cena tem bastante foco nas cicatrizes na mão dele e tem uns visuais muito bons muito marcantes nessa parte também né a casa dele que é tudo branco com um corredorzinho vermelho ali que leva pra sala de tortura do pai cheia de equipamentos da Idade Média e é legal que essa história toda é contada de um jeito visual tipo a gente vê a mãe fazendo umas paradas meio pagã ali fazendo desenhozinho na areia fazendo uns ritualzinho depois o pai aparece boladão joga uma bíblia em cima dos desenhos que ela fez a gente já entende toda a história de perseguição ali só com uns planos detalhes bem feitos e tem uma rima visual muito boa porque a primeira cena que mostra o Icabod criança com a mãe dele feliz mostra os dois se olhando tem um plano de detalhe no olho dela assim meio que ele encarando os olhos dela e depois quando ele encontra ela na dama de ferro é a mesma coisa só que ele vendo os olhos dela pela abertura lá do bagulho então tem esse equivalente visual também e tem todos esses elementos visuais do personagem as cicatrizes na mão eu gosto do bagulhinho da ilusão de ótica que tem o pássaro vermelho dentro da gaiola e isso é uma imagem recorrente ao longo do filme que no começo ele tem um passarinho vermelho numa gaiola na casa dele que ele solta essas duas coisas a cicatriz na mão e o passarinho da ilusão de ótica meio que ajudam ele a ter um insight final que vai mostrar pra ele quem que é o assassino porque essa questão da ilusão de ótica das coisas não serem o que parecem ser é meio que um tema recorrente no filme e também justifica toda a luta que ele tem ele não gosta de religião porque foi o que matou a mãe dele ele quer lutar pra acabar com os aparelhos de tortura da igreja porque foi o que matou a mãe dele então é um personagem com várias camadas como sendo descobertas ao longo do filme o resto do elenco também é muito bom e eu acho muito engraçado que o elenco de apoio desse filme é tão britânico que pra mim ele se passava na Inglaterra só fui descobrir que era Nova York quando eu fui rever agora e eu acho muito bom que ele vai apresentando esses personagens no começo tem a cena do Johnny Depp conhecendo os figurões da cidade e aí se tem tipo os caras lá que a caracterização deles é a profissão dos caras tem o médico o juiz o escrivão o padre e o cara que é meio que o prefeito rico e a direção nessa cena é muito uma coisa de Agatha Christie ali que todos eles estão agindo de forma muito suspeita e o Johnny Depp vai passando entre eles ali meio que interrogando todos eles se entrem olhando assim todo mundo com cara que tá escondendo um grande segredo e esse elenco é uma coisa que o Tim Burton gosta de fazer que é pegar esses caras muito veteranos assim de filme de gênero e trazer de volta então como a gente disse tem uma ponta do Christopher Lee logo na abertura ele já aparece lá como o juiz da parada e quem interpreta o escrivão da cidade é o Michael Goff que ele e o Christopher Lee os dois estão em vários clássicos da Hammer inclusive no primeiro filme do Drácula né e aí a gente tem esses atores de Harry Potter no filme né o Michael Gambon que é o Dumbledore 2 ele faz o prefeito rico da cidade eu acho que ele manda muito bem nesse filme o tio Walter fazendo o juiz também que acho que desses caras mais velhos da cidade ele é o que ajuda mais o protagonista mas ele tá claramente bebendo desde o começo porque ele tá noiado com o segredo que ele sabe e que ele acha que ele vai morrer tem a Rita Skeeter também né que faz a mulher do prefeito tem o médico também que é interpretado pelo Ian McDermott e ele gravou esse filme no mesmo ano que o Ameaça Fantasma ele elogiou muito o Tim Burton por fazer sets de verdade que era muito difícil atuar na tela azul e do elenco mais jovem também são pessoas conhecidas quem eu acho muito engraçado que tá nesse filme é o Casper Van Dien que é o Max Tio Humano o cara do Tropas Estelares cara a sorte desse homem é que ele nasceu bonito porque ele é muito ruim cara ele é muito ruim eu acho engraçado que o Tim Burton sabe disso porque o cara tem tipo quatro falas o filme todo cara mas eu acho que é premeditado porque o personagem é meio bosta assim é um cara que vai casar com a menina ele eu acho que era um personagem que era pra ter mais fala no filme mas aí o Tim Burton só cortou tudo mas por que ele foi escalado então pressão do estúdio o cara tinha acabado de fazer Tropas Estelares ah ele tava bombando tava bombando Tropas Estelares acho que era 97 tudo suposição aqui mas sério porque tem muita cena que parece que ele teria um diálogo a mais tipo a cena que ele se veste de Cavaleiro Sem Cabeça falso pra dar um susto no Johnny Depp que pra mim é uma das cenas mais icônicas do filme o Cavaleiro Sem Cabeça com a abóbora na mão jogando no Johnny Depp e aí quando ele desmonta ele começa a dar uma risadinha parece que ele vai falar alguma coisa e a cena corta mas essa cena da abóbora ela tem na animação da Disney então achei legal eles fazerem essa essa menção aí se parece até do conto porque pelo que eu li na internet o lance do conto é que não é um Cavaleiro Sobrenatural é só um cara que tá fingindo ser o Cavaleiro Sem Cabeça pra assustar o Icabod Crane ah no conto é assim? é eu não li o conto mas pelo que eu vi na internet é e aí essa cena do Casper Van Dien fingindo ser o Cavaleiro Sem Cabeça pra assustar o Johnny Depp parece que é uma referência ao conto pra depois eles fazerem uma história completamente diferente entendi eu gosto também da personagem da Christina Hitch que só de visual ela já se destaca porque ela tá sempre toda vestida de branco em um filme que todo mundo se veste de preto cara e vou te falar também no auge da beleza porque ela tá muito linda nesse filme amo o cabelo dela amo o figurino dela é maravilhoso a cena que ela vai atrás do Icabod quando ele vai na missão sozinho ela chega com uma capa branca com umas flores vermelhas eu acho muito bom o vestido que ela tá usando na cena final em Nova York que é uma coisa toda listrada estilo Beetlejuice e ela se destacar tanto assim eu acho que é pra ela ser um suspeito falso tanto que no final do filme até o Icabod acha que é ela que tá matando todo mundo eu fui muito conduzida pela trama porque a trama te engana e aí depois ela tem o plot twistzinho ali eu tinha certeza que era Katrina fiquei assim me senti ofendida de ser Katrina porque eu tava tão envolvida e o filme vai mostrando que a Christina Hitch ela faz feitiços também ela faz esse tipo de coisa mas no final a gente descobre que ela é uma bruxa do bem eu acho legal que tem esses detalhezinhos que é bem coisa de terror antigo que ela dá o livro de feitiço pro Icabod Crane que ele aceita a gente vê na cara dele que ele não gostou muito que lembra da mãe dele mas ele guarda o negócio e é o que protege dele do tiro no final esse é clássico de filme velho isso é clássico os três mosqueteiros com Charlie Sheen mas a parada desse filme é que ele tem duas tramas rolando ao mesmo tempo que influenciam uma a outra mas você tem a trama sobrenatural do Cavaleiro Sem Cabeça e você tem a trama da investigação que é o vilão real quem tá por trás do Cavaleiro Sem Cabeça e toda a conspiração que tá rolando na cidade e eu gosto que o filme ele não perde tempo nisso não o Icabod Crane chega na cidade eles já explicam pra ele toda a história do Cavaleiro Sem Cabeça o que é muito bom porque a gente geralmente reclama de filme de terror que a cidade toda age de maneira suspeita e nunca avisa um protagonista de que tipo aquela casa é assombrada tá ligado nesse caso eles avisaram avisaram bem rápido e como eu disse o Cavaleiro demora a aparecer a primeira vez que a gente vê ele é quando o protagonista vê ele na cena que ele mata o juiz Tio Walter e a trama sobrenatural como ela vai progredindo eles vão descobrindo a história do Cavaleiro Sem Cabeça foi uma das coisas que me incomodou reassistindo porque me pareceu muito o conteúdo cortado do filme que acabou ficando meio sem sentido porque tipo eles falam ah vamos investigar a floresta e do nada eles estão numa caverna com uma bruxa que não teve muita apresentação a bruxa só chega fala tudo que eles têm que saber e aí eles acham um próximo lugar que explica a história do Cavaleiro e só me pareceu muita conveniência de roteiro sabe tipo ah chegou uma bruxa explicou tudo pra eles e é isso acabou mas pra compensar a trama da investigação e conspiração da cidade eu acho muito bem construída e tudo começa com essa coisa meio esses caras estão escondendo alguma coisa né Tio Walter vira pra ele e fala ó essas quatro vítimas aí são quatro túmulos mas tem cinco mortos que é o jeito muito enigmático dele falar que a viúva que morreu tava grávida mas eu acho muito boa essa cena ele podia só ter falado pô cara ela tava grávida mas ele mete um enigma aí ele faz o coitado e gabote pegar todo mundo abrir a mulher não era pra ele ter falado ele já sabia o que eu acho legal é que o Tim Burton vai pros lugares bem pesados né tipo o Cavaleiro sem cabeça cortou a cabeça da mulher e cortou a cabeça do feto na barriga dela também isso é uma coisa que esse filme me impressionou muito assistindo agora de novo que ele não tem pena nenhuma de matar a criança né não isso foi uma coisa que pelo que eu vi o Tim Burton queria fazer isso porque ele sempre ficava irritado que criança era imortal em filme de terror era tipo um tabu não pode matar a criança no filme ele falou ah vamos matar mesmo foda-se o Icabode eventualmente descobre que isso tudo é disputa de terreno no final todas as grandes brigas no mundo são por causa de herança não foge muito disso não e aí é ele descobre que o primeiro cara que morreu lá na cena inicial ele deixou uma herança grande que ele era o grande ricaço da cidade e todo mundo que tá morrendo tem a ver com o testamento que ele deixou lá de última hora que mudava quem ia receber a herança dele a galera que tá morrendo ou é a galera que ia receber herança ou era testemunha desse testamento e aí acaba que o suspeito mais óbvio é quem vai receber essa herança no fim das contas que acaba sendo a família do Dumbledore e a Christina Hitch que é a filha dele os dois são suspeitos falsos do final do filme porque quem é o vilão real é a Rita Skeeter maravilhosa inclusive coberta de razão porque coitada sofreu também quando era criança tá ali reivindicando que era dela igual MC Bigô não pegou nada nada de ninguém só retomou o que era seu por direito mas uma coisa que eu acho meme desse filme é como quando ela revela que ela é a vilã é uma coisa muito canastrona que deve ter sido de propósito mas ela muda completamente ela muda o cabelo muda o figurino ela vira a vilã de novela mas aí eu vou defender a diva porque quando revela que ela era a bruxa ela conseguiu tudo que ela queria ela vai matar a Katrina acabou o dinheiro é dela então ela não precisa mais ficar escondendo que ela é uma camponesa uma mulher de família e aliás o segundo melhor figurino do filme porque que vestido lindo ela explica a trama toda no discurso de vilão de James Bond pra garota que ela tá capturada ali e talvez esses diálogos expositivos sejam pra mim uma das coisas mais zoadas desse filme porque o que ela tá fazendo é uma vingança contra os poderosos da terra que ela tem a história de que quando o pai dela morreu ela foi expulsa da terra que foi pega pelo Dumbledore e aí ele ficou rico e eles só deixaram a família dela pra morrer de fome e ela faz essa conspiração toda pra se vingar do Dumbledore e do outro ricaço e pra pegar o dinheiro deles e aí toda a trama da conspiração que eu acho que parece muito complicada porque ela tá matando ou manipulando todos os caras figurões da cidade pra conseguir fazer o plano dela e aí ela tem que ter um motivo pra conseguir manipular cada um deles e aí algumas coisas fazem sentido tipo, tem a cena que a gente vê ela saindo com um maluco e transando com um maluco no meio do mato só que o cara só aparece de costas e a gente não sabe quem é até a cena que o padre morre e a peruca dele cai e a gente vê o cabelo e a gente percebe que era ele mas o que eu acho legal dessa revelação no final ser ela que foi muito do que faz a gente cair na teoria de que era o pai da Katrina e Katrina é que ela forja a própria morte mas essa parte eu acho que foi bem também desnecessariamente complicada porque assim a gente descobre que ela tem uma irmã gêmea que é a bruxa da floresta e pra mim a coisa mais lógica é se você vai forjar a sua própria morte e você tem uma irmã gêmea que você vai matar você usa ela pra forjar a própria morte mas ela matou a criada de meme pra forjar a própria morte e matou a irmã bruxa dela de meme também só porque ela quis a cena que ela vira e fala eu matei a bruxa minha irmã e aí revela que a bruxa era a irmã gêmea dela mostra o flashback dela matando cara se não tivesse isso no filme ia ser a mesma coisa só economizava um minutinho de filme ali tem coisa que parece ser trama a mais que foi cortada do filme porque pra mim a bruxa era pra ter muito mais destaque do que ela tem no final mas a coisa que mais me incomodou no filme tem alguns momentos de efeito e aí principalmente da bruxa que eu acho que não precisa tipo quando a bruxa fica possuída lá pra passar a mensagem pro Icabod e aí o olho dela salta uma coisa meio Marte ataca assim que assim eu vejo o Tim Burton ali mas o filme ele é tão sombrio nesse aspecto que eu acho que fica deslocado eu acho também emoções meio lunatunes do nada quando o cavaleiro coloca a cabeça no final tem isso também o olho salta tem uma computação gráfica extremamente questionável também e a maquiagem que tá ali por trás da computação gráfica é uma maquiagem boa é uma maquiagem bonita se fosse só aquilo a cena ia ter ficado tão mais sombria tão mais interessante e eu acho que o filme tem humor mórbido assim no filme todo mas tem esses momentos que ele destaca muito que eu acho que pra mim foi uma das piores coisas assistindo também principalmente nos maneirismos do Icabod Crane tipo umas cenas que é muito pra ser tipo engraçadinho que não combina com o resto do filme tipo a primeira investigação do cara sem cabeça que ele começa a dar uns passos grandes e fazer umas palhaçadas e toda a cidade tá olhando tipo nossa que cara esquisito o que ele tá fazendo isso é meio desnecessário sabe é só tipo o padrão de personagem do Johnny Depp do Tim Burton mas quem também é uma escolha de elenco muito boa não só um mas dois atores é o Cavaleiro Sem Cabeça né é o Christopher Walken interpretando ele quando ele tem cabeça mas quando ele não tem cabeça é um cara acho que o nome dele é Ray Park que ele é o ator do Darth Maul no Ameaça e Fantasma o que faz desse um filme curioso que no mesmo ano o Imperador Palpatine e o Darth Maul fizeram dois filmes juntos um com tela azul e o outro sem e o Cavaleiro Sem Cabeça ele tem um visual muito foda quando é o Christopher Walken é outro visual que eu acho muito marcante ele com os cabelos espetados dente afiado aquela lente Christopher Walken se divertiu muito no set eu assisti o Behind the Scenes hoje mais cedo ele achando a lente o máximo depois que eles colocam os lentes afiados aí eles fazem um animatrônico gigante de cavalo e o Christopher Walken se escangalhando de ritmo muito bom e o Ray Park manda muito igual ele fez com o Darth Maul nas cenas de luta cara as cenas são muito bem coreografadas e eu acho legal que eu fiquei pensando como eles fizeram o efeito do Cavaleiro Sem Cabeça é tão simples eles só meteram uma touca de chroma aqui no cara pra tirar a cabeça dele na pós-produção e é um efeito digital que funciona muito e esse filme tem isso ele tem muitas cenas de morte marcante que eu acho que pegam um pouco daquela ideia slasher original do Kevin Yeager toda a cena da igreja que o Cavaleiro não consegue entrar mas aí ele tem que arranjar um outro jeito de matar o Michael Gambon que tá dentro da igreja então ele improvisa uma lança com uma corda e uma cerca da igreja pra matar o cara à distância é uma cena muito boa muito criativa e eles colocarem o Christopher Walken no papel é muito bom porque ele tem uma cara esquisita e ameaçadora por si só a cena final que ele recupera a cabeça aí a Rita Skeeter acorda olha pra ele aí você só vê ele encarando ela e ele dá um beijo nela sangrento boa é muito impactante é muito legal mas vamos falar de efeito porque uma coisa que se destaca muito nesse filme são os efeitos especiais as reproduções de cabeça são muito maravilhosas sim o que eu já falei o cavalo animatrônico é incrível eu nem sabia que era um cavalo animatrônico pra mim era só um cavalo que tava lá mesmo e tem todas essas cenas de morte tipo a cabeça girando em cima do corpo várias coisas ali que são um efeito prático e que essa coisa é meio morte grotesca mas ao mesmo tempo meio lúdica Tim Burton que é bem legal e eu gosto muito desse filme acho que o roteiro tem muita coisa muito detalhezinho muito bem amarrado mas tem umas pontinhas soltas também ali que a gente já falou de algumas coisas tipo toda a trama da bruxa pra mim é um grande nonsense que parece que foi muita coisa cortada e tem uma vibe de que essa trama sobrenatural toda foi meio que uma junção do Tim Burton falando o que eu acho que é um elemento que seria legal no terror gótico árvore que sai sangue show tem bruxa fazendo cortando a cabeça de morcego fazendo poção show tem também só vamos colocando é isso daí sabe uma coisa que eu achei meio escrota é que no final quando eles vão pra cidade eu achei que eles iam virar tipo uma família né tipo o Johnny Depp a Christina Hitch e o menino que eles iam meio que adotar mas não eles botam o menino de criado então os dois examinando e o moleque carregando 50 balas eu achei isso um absurdo cara porra custava adotar o menino igual a família mas é cara esse é um filme que eu acho muito bem feito é um desses que conseguiu juntar um elenco perfeito e uma equipe perfeita pra fazer um filme que pra mim já foi um clássico imediato já nos anos 90 acho um dos melhores filmes do Tim Burton de fato e talvez um dos que carregue mais a identidade dele mesmo ele não sendo tão lúdico e doidinho quanto outros filmes do cara eu nem tenho mais uma coisa pra acrescentar direito vou falar acho que pela terceira vez é o meu filme favorito do Tim Burton eu acho maravilhoso é um filme que eu amo desde criança ele é muito a minha cara e assim por mais que a gente pegue algumas coisinhas pra falar tipo acho que isso ficou um pouco fora do tom acho que isso ficou uma ponta solta não quer dizer que a gente desmereça a obra de alguma forma pra mim é um filme perfeito maravilhoso e sem sombra de dúvidas é um clássico quando eu era pré-adolescente eu imprimi todos os filmes do Johnny Depp e eu ia em locadora e eu aluguei todos não no mesmo dia mas eu fui alugando todos e eu vi todos os filmes do Johnny Depp eu me orgulho disso hoje em dia não mas também não me envergonho não entendeu entendeu